Já começou aqui no Terminal Rodoviário de Poços de Caldas a campanha do agasalho. O objetivo dela é principal em poder ajudar diversas entidades da cidade principalmente. É uma campanha na verdade nacional da Sossicam que sempre acontece nesses meses mais frios. E é muito simples. O ato que você pode praticar de solidariedade, como por exemplo você entra no Terminal de Poços de Caldas e chega até a essa caixa que fica localizada até próximo à entrada de muitos dos guichês. A campanha do agasalho deu uma mãozinha. Nós temos até algumas roupas já que foram doadas. São feitas duas coletas diárias e depois a destinação para todas as pessoas que precisam propriamente de um pouco disso. Aqui ao meu lado o Ricardo que vai nos explicar um pouquinho da campanha. Ricardo, já é tradição então da Sossicam realizar essa campanha do agasalho. Poços é uma cidade fria. Este ano começamos o inverno ontem e já tem força total também para essa campanha com a nossa caixinha. Sim, a empresa já realiza essa campanha há cerca de 19 anos em todos os locais e cidades que ela atua. É uma campanha para a gente prestar uma contribuição à sociedade e às pessoas que têm a necessidade nesse período frio. Nós encaminhamos todas essas doações a instituições de caridade da própria cidade. Então a gente pede à população que colabore com a gente, que nos ajude e que nós damos o destino para essas peças, para as pessoas que necessitam. Qual que é o histórico aqui em Poços? Tem uma boa adesão sempre? Nós temos cerca de arrecadação de 100, 150 peças por campanha. Todos os anos nós temos mantido essa média. Legal, e sempre a gente faz esse apelo, então, muitas pessoas que vão viajar, talvez já podem deixar alguma roupa aqui, né? Sim, as pessoas sempre têm uma blusa que já não usa mais, um cobertor, uma calça, que está no fundo do guarda-roupa ali, escondido. Então traga para a gente, faça essa doação, que pode estar ajudando uma pessoa necessitada, uma pessoa que está com poucas condições, e que nós vamos dar um bom direcionamento para esses objetos. O ponto de coleta é esse e são feitas duas coletas diárias também, né? Sim, caso a pessoa, por exemplo, for doar um cobertor, ou algo maior, quiser entregar diretamente aos nossos funcionários, eles estão presentes na rodoviária, com o uniforme da Sucicam, pode também ser entregue a eles. Mas o ponto de coleta é bem na porta central da rodoviária, e as pessoas que sentirem, quiserem fazer a doação, basta chegar aqui e colocar, duas vezes por dia nós retiramos as roupas, e no final do mês de junho e no final do mês de julho, encaminhamos as entidades sociais da cidade. Podemos deixar um contato também aí, para quem quiser mais informações? Sim, se alguém quiser mais alguma informação, pode entrar diretamente no telefone do terminal 3714-1940. Tá certo, muito obrigado às informações do Ricardo. Um ato de solidariedade também que acontece em Poços de Caldas, e por todo o Brasil aí nós temos mais de 800 mil peças que são conseguidas por meio desta campanha. Com a imagem de Diogo Lira, Luiz Felipe Galo, para o Plano Notícias.